Os misteriosos blocos de Pumapunco Um mistério maior até mesmo do que o das pirâmides do Egito. Esse mistério não é tão amplamente difundido e conhecido, mas eu acho que deveria ser. Tudo sobre Pumapunco é misterioso. Pumapunco faz parte de um complexo de templos nos Andes bolivianos. Foi construído aproximadamente nos anos de 536 e 600 d.C. No entanto, muitos cientistas argumentam que o local é muito mais antigo. Nas tradições incas, acredita-se que o local seja onde o mundo foi criado. Pumapunco é um lugar cheio de blocos estranhos. O maior tem 7,81 m de comprimento, 5,17 m de largura e 1,7 m de espessura. Essas pedras são enormes. A maior pesa aproximadamente 131 toneladas. A segunda maior pedra é de 85 toneladas. E lembre-se que pessoas de alguma forma carregaram esses blocos para este lugar há no mínimo 1.420 anos atrás. Para se ter uma ideia, essa máquina pesa 60 toneladas. Pumapunco está localizada a 3,9 km de altitude. Isso significa que quem estava transportando as rochas teve muito trabalho. Porque o local está muito acima do nível do mar, nas montanhas. Pumapunco está localizada acima da linha das árvores naturais. Onde em certas altitudes não crescem árvores. O que significa que nenhuma árvore foi cortada para usar como rolos de madeira. Ainda não se sabe como ela foi levada para lá e nem quais ferramentas foram usadas para fazer os cortes de formas tão precisas. Pensou que era só isso? Não. Os blocos também são magnéticos. Talvez isso seja apenas uma coincidência e não tem nada a ver com o mistério em geral. Mas tudo sobre Pumapunco é tão estranho que sem querer faz você pensar que talvez tenha sido intencional. Talvez eles soubessem que as pedras são especiais e usaram especificamente as magnéticas. E aqui vai um fato bônus. Dê uma olhada nesses buracos. Não parece nada demais. Ou te lembra alguma coisa? Dê uma olhada nesses buracos.